Voltamos com mais TPM, bem agora você confere o que tem para fazer de bom nesse feriado de finados com a Mara Mendonça. Roda aí! Para quem gosta de filmes de horror, estreia hoje o longa Porto dos Mortos, escrito e dirigido por David Oliveira Pinheiro, cineasta porto-alegrense. O filme é para maiores de 18 anos e entra em cartaz na sala PF Gastal, no terceiro andar da usina do gasômetro, com sessões às 15, 17 e 19 horas. Com várias premiações na sua categoria e depois de circular algum tempo pelo mundo, o filme volta a Porto Alegre, cidade onde ele foi criado. O longa conta a história de um mundo pós-apocalíptico onde as regras da realidade são transformadas em loucura. Um policial vingativo trava uma batalha contra um assassino em série. Até eu fiquei curiosa. Assista o trailer aí! Não sei de onde veio. Eu não sei quem é. Mas tenho procurado ele desde antes do fim do mundo. Eu achava que era apenas um assassino. Mas ele é algo pior. Eu acho que era só um assassino. Eu não sei quem é. Ah! Eu não sei quem é! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Por hoje é só, pessoal. Eu vou para o intervalo, mas já já eu estou de volta com mais TPM com o Pastor Graza falando sobre finados e luto. Fica aqui comigo.